Então vem, vamos ser bem melhor O que passou, passou Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer, talvez só fomos separados pelo tempo Mas se o tempo não existe por acaso, mas se o acaso já não tem até bem Eu já nem sei pra onde iremos Uma conversa pode acabar com os nossos problemas Mas o medo pode acabar com os nossos sonhos Mas eu que nem sei pra onde iremos Tudo que eu te peço é que secude onde for E não deixe o seu carinho assim em qualquer Então vem, vamos ser bem melhor O que passou, passou Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer Então vem, vamos ser bem melhor O que passou, passou Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer Talvez só fomos separados pelo tempo Mas se o tempo não existe por acaso, mas se o acaso já não vem até mim Eu já nem sei pra onde iremos Uma conversa pode acabar com os nossos problemas Mas o medo pode acabar com os nossos sonhos Mas eu que nem sei pra onde iremos Tudo que eu te peço é que secude onde for E não deixe o seu carinho assim em qualquer Então vem, vamos ser bem melhor O que passou, passou Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer Então vem, vamos ser bem melhor O que passou, passou Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer se valeu a pena Só o tempo vai dizer se valeu a pena Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma